A Casa da Esperança é uma das mais tradicionais instituições beneficentes de Santos. Nesse ano, as crianças e adolescentes atendidos fizeram o próprio ovo de Páscoa em uma oficina. Com toucas e aventais, eles se transformam em ajudantes de cozinha. Colocam a mão na massa e aprendem a fazer ovo de Páscoa. Muito legal e divertido. Gostou? Sim. Nessa produção, eles contam com uma ajuda mais que especial. Os pais também participam. Cada momento com o filho é uma alegria, mas para o pai também. E nessa interação aqui, como eu disse para a primeira vez ouvindo, estou muito feliz. É um presente que eu ganhei hoje com eles. Eu achei super divertido, diferente, porque a gente nunca teve nada disso na Casa da Esperança. A gente até fizemos trabalho, mas não com ovo de Páscoa. Sempre foi doação e a gente ganhava já feito. É um momento onde a criança tem a ajuda do seu responsável, pai, mãe, avó, todos aqueles que trazem as crianças aqui para a terapia. E um momento da mãe, do responsável, também sentir o seu filho. Aquilo que ele está conseguindo fazer, ajudar, do limite de cada um. Então é muito importante, é uma interação e uma integração muito positiva. Todos os anos a Casa distribui ovos de Páscoa para as crianças. Esse ano tivemos alguma dificuldade e surgiu a ideia maravilhosa de se criar uma oficina para a produção dos ovos. A Casa da Esperança existe há 60 anos. Atende 290 crianças e adolescentes com deficiência física e intelectual de 0 até 18 anos de idade. Nós atendemos 11 municípios da Baixada. A casa completa este ano 60 anos. Enfim, é uma casa esplendorosa. E ela sobrevive graças à ajuda da comunidade. Então os eventos são todos muito importantes na ajuda para a manutenção dos objetivos.